O vídeo da briga entre os milicianos do Fubá e Campinho contra um frente da milícia de Rio das Pedras, dentro da própria comunidade de Rio das Pedras, teve uma interferência da hierarquia maior da comunidade e medidas foram tomadas. No vídeo divulgado, os milicianos conhecidos como Laranjinha e Totobola, apontados como frentes do Campinho e Fubá antes do CV tomar, agrediram outro miliciano, conhecido como Pokémon, apontado como porta-voz dos chafões de Rio das Pedras, ocupando o cargo de frente. Apareceram muitas versões sobre o início da briga, que chegou a causar vias de fato e até tiros para o alto. Entre algumas versões, se destacaram que os milicianos se desentenderam por causa de mulher e drogas dentro do bar que ambos estavam. Sem tomar conhecimento do tamanho da importância e consideração que o Pokémon tem em Rio das Pedras, a hierarquia da milícia partiu para cima com agressão. Esse caso não caiu legal na liderança maior de Rio das Pedras, e ordenaram que não querem milicianos de fora dentro da comunidade, e os agressores foram punidos com pauladas, segundo informações. Entretanto, com diversas prisões que afetaram a hierarquia de Rio das Pedras, o grupo está enfraquecido em membros ativos, por essa razão aceitaram milicianos de fora que sofreram invasões em suas comunidades. No entanto, na zona norte da cidade, os rivais do Comando Vermelho dominaram por completo o Morro do Fubá e não deixam aparecer milicianos no Campinho, deixando apenas o território da Chacrinha, Menezes e Divino, que fazem divisa com o Morro da Barão, OCV. Quem saiu contente com essa briga interna entre a milícia foram os traficantes do Comando Vermelho, porque pretendem expandir de Jacarepaguá até Rio das Pedras, conhecida como a primeira e a milícia com bastante influência na zona oeste.